Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? E o vídeo de hoje vai ser sobre algo que vai ser muito frequente nessa segunda metade de ano, nessa segunda metade de temporada do Atlético. Agora que o futebol começa a pensar numa volta, o Atlético reformulou seu elenco, alguns jogadores chegaram, outros ainda vão chegar, o Atlético, pelo visto, ainda não encerrou esse novo ciclo de contratações. Teve um lá em janeiro, em fevereiro, e outro se recomeçou em maio, abril, e ainda está aberto, então mais jogadores podem chegar. E alguns confrontos por posição, umas brigas por posição, vão virar algo mais frequente no elenco, porque você tem um elenco mais recheado, você tem jogadores querendo atuar, você já teve uma primeira impressão dos seus jovens no Campeonato Paranaense, então você está tudo mais às claras. Teve jogadores que não renderam tanto naquele comecinho de ano, que mesmo sendo um recorte muito pequeno, isso vai acabar servindo de mostragem para pensar, cara, Carlos Eduardo não rendeu tanto assim nesse começo de ano. Será que eu posso começar a pensar no Marquinhos Gabriel, no Pedrinho, no Reinaldo, jogando naquela posição? Então você começa a pensar situações. E eu peguei alguns confrontos, voltei com o caderninho aqui, que eu acho que são confrontos vivos dentro do time titular do Atlético. Eu não vou falar que o Jandrei concorre com o Santos, porque o Santos é titular absoluto, o Thiago Helena é titular absoluto, o Nicão é titular absoluto, mas eu vejo algumas situações ainda em aberto. Por exemplo, a lateral direita. A lateral direita que vem sendo um temor aqui de muitos torcedores que comentam no canal, porque fala, cara, como o Atlético não percebe que precisa de um lateral direito? O Atlético quer um lateral direito. O Atlético já era para ter acertado com o Vitinho, não se encontrou ali na negociação por tempo de contrato, acabou não fechando, já teve interesse em outros jogadores, o Mailton que acabou acertando com o Atlético Milano, mas eu acho que quatro jogadores concorrem a essa posição na lateral direita. Você tem Jonathan, você tem Kelvin, dois jogadores que eu vejo um antagonismo muito grande, um muito jovem e um muito experiente, e dois jogadores fora da posição que podem começar a fazer a função ali. O Adriano já vinha bem naquela função, os melhores momentos do Adriano com a camisa do Atlético, não é na lateral esquerda, que é a posição de origem dele, é na lateral direita, ele já fez isso ao longo da carreira. E o Eric, que o Dorival começa a estudar a possibilidade de usar o Eric na lateral, é um jogador que estava completamente perdido no meio campo, pode ser uma possibilidade de usar o Eric ali, eu já tinha até comentado que eu via com bons olhos, nessa situação. Então, esse confronto com quatro nomes para a lateral direita, acho que existe um duelo ali na zaga também, para ver quem vai ser o companheiro do Thiago Helena. Eu vejo o Edu e a Aguilar mais à frente, assim, na comparação, até por combinar características melhor do que o Lucas Halter, mas quem sabe o Lucas Halter, se jogar num nível muito alto, possa fazer essa dupla com o Thiago. No meio campo também, os chamados de volantes, que eu não gosto muito desse termo, os jogadores mais defensivos, com mais obrigações defensivas no meio campo também. O Atlético vem jogando com três metros, então, os jogadores que tanto atacavam quanto defendiam, mas não eram aqueles articuladores. Então, vejo o Ellington, vejo o Léo Gomes, vejo o Alvarado, vejo o Christian, Cittadinho e até mesmo o Ellington. Então, existe uma concorrência ali. O Atlético pode completamente mudar seu esquema de jogo e começar a jogar de maneira diferente, com um homem mais central, um homem mais cerebral. Ali no meio campo, você teria o Marquês Gabriel, você teria o Fernando Canezinho, você teria o José Aldo, você teria o próprio Evandro. Então, se mantiver esse esquema tático, tenho certeza que essa concorrência vai acontecer com esses jogadores mais defensivos. Se tiver uma mudança, esses jogadores, os camisas 10, mais tradicionais, podem começar a ser cogitados no time titular. Vejo até o Pedrinho jogando nessa posição com bons olhos. Acredito que o Pedrinho possa render muito ali. A ponta esquerda, que eu já falei, a situação do Carlos Eduardo, que é outro duelo. Acho que ele concorre com o Jajá, com o Reinaldo, dois jogadores de muita velocidade, muita habilidade, um contra um muito potente. Você também tem o Marquês Gabriel podendo fazer aquela função ali. Então, só para finalizar e terminar de falar desses confrontos, acho que ali na frente, acho que o Bisoli vai se titular ao longo do ano, mas você tem o Pedrinho brigando ali por uma posição que fez muito bem o papel do último homem, do comandante de ataque no Campeonato Paranaense e também teve a chegada do Balder. Então, você tem situações durante uma briga para ser titular que você não tinha. Isso acaba estimulando o jogador. O futebol que a gente vê acontece durante 90 minutos. Mas se a gente tem semanas, meses, anos, que a gente não acompanha, que são os bastidores. E, cara, todos os treinadores de Europa, de América do Sul, de Brasil, gostam que os jogadores vivam essa concorrência. Não deixe acomodar, não deixe o cara ah, essa posição é minha e ninguém tira. Porque você vai ver que um jogador chegando e pelo cenário de montagem do Atlético, ou são jogadores muito jovens, ou jogadores que querem recuperar sua posição de destaque no cenário nacional. Ou seja, quem chega, cara, é querendo e querendo muito. Se não querer, vai ficar pra trás. Isso aconteceu recentemente. Você teve um Tony Anderson que chegou a querer muito e jogou muitas vezes. Você teve um Thomas Andrade que não quis jogar. O Braz Romero que também, em alguns momentos, se acomodou, não jogou desforçado, mas não mostrava tanto. Assim, acho que faltava alguma coisa. E não jogaram tanto assim. O Cittadini precisou comer muita grama pra ele entrar no time de estômago. Então, você ter essa concorrência dentro do seu time, dentro do seu elenco, te dá também uma atuação de bastidores muito grande. Porque o treinador precisa estimular todos os seus jogadores a concorrer por uma vaga. Mas nada estimula mais que você ver um concorrente ali comendo a bola no treino, jogando muito no treino, e você fala, cara, vou ter que jogar mais que esse cara pra continuar atuando. Porque todos os jogadores querem jogar. Nem que seja pra ser vendido contra o clube pra ter um aumento de salário, mas os jogadores querem jogar. Os jogadores querem jogar e é isso que eles vão lutar. E só pra terminar, eu tinha um dado interessante. Eu peguei o banco contra o Colo-Colo, o que mostra que esses duelos vão começar a acontecer até pra ir pro banco de reservas. Então, essa luta pra ser vista pelo Dorival, essa luta pra ser escolhida pelo Dorival, vai acontecer até pra ir pro banco de reservas. Porque você teve o banco contra o Colo-Colo, Léo, Jonathan, Halter, Zé Ivaldo e Abner. Lúcio, Christian, Canezinho, Marquinhos, Gabriel, Vitinho, Jajá e Pedrinho. Então, pegando os reforços que chegaram, acho que o Léo sai dessa primeira opção do gol. O Jandrei é o primeiro reserva do Santos nesse primeiro momento. O Léo pode começar a agarrar e mudar essa situação. Na zaga, você tem o Edu ali entrando no lugar do Zé Ivaldo no meio campo ao parado. Se não for titular nesse primeiro momento, certamente vai frequentar o banco de reservas. o Léo Gomes também vem pedindo passagem. No banco, Marquinhos, Gabriel, Canezinho, jogadores mais experientes. Vamos ver a chegada de um Juzel querendo jogar muito. Vamos ver a chegada de um Evandro no ataque também, essa questão do Pedrinho e do Walter. Isso eu estou falando de banco de reservas. O time titular vai ter uma briga muito maior. Então, vejo essas chegadas. Cara, vai dar mais possibilidades para o Dorival. Vai fazer o Dorival ver um time de maneira diferente, já que você tem mais jogadores característicos que possam fazer uma formação diferente. Por exemplo, o Fortaleza do Rogério Stene joga com quatro jogadores de muita velocidade na frente. Hoje o Atlético pode fazer isso. Em outros momentos ia ter um certo recém, mas o Atlético pode jogar com Marquinhos, Giovani, Carlos Eduardo Ricão ou Pedrinho ali e Reinaldo, enfim, você ter uma possibilidade de testar esquemas diferentes, de jogar diferente conforme o seu adversário. Mas não é só isso. Acho que essa concorrência, esse duelo por posições e até mesmo para o banco de reservas, como a gente viu, é um trabalho, é um cenário muito bom para os bastidores também, porque tenho certeza que esses jogadores querem aparecer. E quanto mais gente querendo uma vaga ao sol, querendo uma vaga entre os outros titulares e até querendo uma vaga ao banco de reservas e vocês acham que pode ser exagero, mas tem muitos jogadores que ficam fora de grandes jogos por não serem relacionados nem para o banco. E ninguém quer isso. Todo mundo vai querer estar jogando. Então, esse clima de uma rivalidade saudável não pode também perder o grupo por causa disso. Não pode chegar tanto a essa rivalidade que você acaba perdendo o grupo. Mas essa rivalidade saudável acho que vai fazer bem ao Atlético. Então, cara, ah, o Giovani chega, ah, o Jaime Alvarado chega, ah, o José Alves chega. Cara, tenta enxergar mais do que esse jogador pode entregar com a bola no pé. Ele pode te instigar a ver seus outros jogadores no titular da posição rendendo muito mais com medo de perder essa posição. Beleza, rapaziada? Tamo junto. É nóis. Tchau.